As máquinas foram montadas com peças de computadores usados ou que já não funcionavam mais. Foram empresas de Pato Branco e dois vizinhos que fizeram a doação desses equipamentos. E uma parceria entre o IRDS, o Instituto Regional de Desenvolvimento, a UTF-PR Pato Branco e a Faculdade Mater Dei possibilitou a entrega dessas máquinas às instituições de ensino. O projeto UTF-PR Recicla começou em 2012 e de lá para cá envolve acadêmicos da instituição e também professores, em especial os que estão no Departamento de Informática. O professor Fábio Favarim é o coordenador do projeto. Principalmente as empresas que não têm mais interesse no seu uso, a gente pede dois, três, quatro computadores e faz um computador funcional que ainda vai dar mais um tempo de vida. A ideia é o que? Promover a inclusão social e digital, principalmente para entidades assistenciais e educacionais, que às vezes não têm esses computadores ou computadores mais antigos ainda. E também promover a questão da sustentabilidade, para que muitas vezes os computadores poderiam ir para o lixo. Então a gente dá mais uma sobrevida de alguns anos para eles. O IRDS atuou na busca de empresários dispostos a doar equipamentos e peças para a entrega desses computadores. Equipamentos, porém, todos eles já depasados e a UTEP-IPR fez um belo trabalho e desses descartes todos fizeram um número X muito bom de equipamentos viáveis e funcionais. Nove instituições de ensino foram beneficiadas, sete colégios estaduais e duas escolas municipais. Quem conhece a realidade das escolas sabe da necessidade dos nossos alunos, entende o quanto é importante esse trabalho que foi realizado de entrega desse material, que para eles, para nós, desta comunidade, se faz de uma figura ímpar para que aconteça o trabalho online, que aconteça efetivamente um trabalho de adesão ao mundo da informática. Estamos muito agradecidos por este momento, ele nos é muito especial, então é um projeto de grande alcance, porque ele realmente é de extrema necessidade, a nossa realidade, ao retorno dos alunos, mesmo que venha a ser um sistema híbrido, esse retorno gradativo, para que os professores possam ministrar suas aulas, aos que se fazem presente e aos que permanecem em casa. Obrigado.